Eu nunca falei algo a respeito de Jesus tão exumido, tão tocante, tão emocionante. Veja até o final, você vai amar. O temperamento dele, manso e humilde de coração. A misericórdia dele é eterna e dura para sempre. Nome, Jesus Cristo. Graduação, Filho de Deus. Mestrado, Rei dos Reis. Doutorado, Dono do Universo. Médico auxiliar, Espírito Santo. Sua experiência, Causas Impossíveis. Atendimento, 24 horas. Sua especialidade, Operar Milagres. Seu instrumento, Fé. Seu favor, A Graça. Não publicou livro, mas é a parte mais importante do mais vendido do mundo. A Bíblia. Doença que cura, Todas. Preço do tratamento, Confiança nele. Sua garantia, Absoluta. Consultório, Teu Coração. E se você também quer que ele visite alguém, envie para 15 pessoas. E vamos fazer uma corrente, Jesus visitando o lar de cada um de nós. Eu tive que lutar.